A CIDADE 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 E o rei da alegria, perdida de celebrações, perdido os raios de amor Eu fui a vez, meu Deus magia, deixando-me ouvir o rei Eu fui o meu pai, eu fui o meu pai, eu fui o meu pai A tua missão, com toda a minha retenção E eu fui o seu amor, o seu amor, o seu amor, o seu amor, o seu amor E o rei da alegria, perdida de fe union e resistência Do carnaval, alegria gera, abenão e esperanía Estava um estado segerdão, suaução, 이따 Você adere todo, Johann motor, esperan angle E o rei da alegria, abençoado, divino e igual Sou uma cidade e vou ser real Correvo, morrer, 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 morrer Eu disse pra eu cantar Abençoado, digno, morrer, morrer Senhor, 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 Senhor 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 Senhor, 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 Senhor Senhor, 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 Senhor Senhor, 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 Senhor Senhor, 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 Senhor Senhor, 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 Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL